Dando continuidade com as informações, agora vamos com a Cheryl Amaral, que traz uma informação de um ato de vandalismo, onde um homem com uma pedra na mão, ele foi preso após tentar destruir um tonte, aqueles instalados pela Secretaria de Segurança Pública aqui na cidade de Porto Velho, no estado, para combater a criminalidade. E as imagens das câmaras de monitoramento, as equipes que trabalham no monitoramento, viram um momento em que um meliante sobre os efeitos de droga ou de álcool, alucinado com a pedra, tentando destruir as câmaras que foram instaladas pela Secretaria de Segurança Pública, fato que foi flagrado pela própria Câmara do Tonte, o Cheryl Amaral. Seja bem-vindo, boa tarde. É isso mesmo, Rando. Como você bem disse, esse já é o segundo ato registrado aqui na nossa capital. O acusado de crime ao dano do patrimônio público, um homem de aproximadamente 40 anos foi preso após jogar uma pedra em um tótem de segurança que fica lá na Avenida Jato Arana, zona sul aqui da nossa cidade. Uma equipe de plantão do centro integrado flagrou pela câmera do tótem o momento em que o acusado apedrejava o equipamento. Rapidamente, a equipe da Polícia Militar foi até o local e conseguiu prender o homem, ainda com a pedra na mão. Segundo informações repassadas pela polícia, aparentando ele ser usuário de drogas, estava muito alucinado e não revelou por qual motivo, então, estava depredando o equipamento. O acusado foi encaminhado ao departamento de flagrantes da Polícia Civil e está à disposição da Justiça. Aí, as informações, as imagens, o homem, a pedra, o homem que foi preso após apedrejar o tótem, olha aí, de segurança, tótem, o crime de dano ao patrimônio, ele vai responder, o crime de dano ao patrimônio público, aconteceu na Avenida Jato Arana. Ele estava, fala aí, ô João, é o tótem. Se você passa do ladinho ali do tótem, ele já sinaliza algum problema, alguma coisa. Pois é, mas aí eu acho que ele ficou tonto ao ver o tótem e ficou tonto, né, olhando, falou, é um drone? É uma nave espacial? O que é isso que está me procurando aqui? E a câmera faz aquele giro 360 graus. Eles estão 24 horas monitorando, né? E aí começa aquele giroflexo das cores vermelha, vermelho e azul, né? E ali ele ficou meio alucinado e pegou uma pedra e falou, vai me levar esse alienígena, né? Pois eu vou quebrar ele. E começou a apedrejar aí o tótem, a polícia militar foi acionada, a guarnição que estava mais próxima através do sistema de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública, e aí ele recebeu voz de prisão por crime de dano ao patrimônio apresentado ao departamento deflagrante. E a arma do crime, a pedra, que vocês observam nas imagens aí, provavelmente ele, sobre o efeito do álcool, de droga, demonstra aí que estava alucinado tentando destruir o patrimônio público. Está aí a imagem, a pedra e o tótem que ele tentou destruir. E o primeiro, o primeiro que foi, o primeiro ato que foi registrado aqui na nossa capital foi aqui no centro, né? Na Praça do Baú. Verdade. O rapaz chegou ali com... Tentando colocar uma sigla de uma facção. Exatamente. Chegou ali pintando, aí a polícia chegou, vem cá, meu jovem, vamos limpar agora. Limpou e está tudo certo. E o próprio tótem disse, ei, está errado. A polícia chegou e de imediato também retirou o jovem de lá. Olha, tem até algumas vozes, né? Você está sendo filmado. Exatamente. É isso. Só falta agora o Tom, tem falado assim, ei, você está preso, a viatura está atrás de você. Aí não tem como mais, aí vai preso mesmo, né? Xero, obrigado, minha amiga, pela sua participação e obrigado, agradecido aqui pela receptividade hoje, hein? Com o videozinho, Rando Silva, o amigo do povo e toda a equipe, obrigado pelo carinho. Vocês não sabem, a alegria e a felicidade de estar todos os dias aqui, juntamente com cada um de vocês, levando o melhor da informação, da notícia, para os nossos telespectadores. Muitíssimo obrigado, viu, minha amiga Xero? Rando, nós que agradecemos. A gente sempre fala que nós somos uma emissora muito feliz aqui, que apesar dos pesares aqui da gente trazer notícias um tanto quanto triste, né, Rando? Verdade. Estamos todos os dias aqui levando muitas informações para você aí de casa e amanhã tem muito mais. Esperamos que notícias mais positivas, que os índices de criminalidade, acidentes, venham a diminuir aqui na nossa capital, mas seguiremos aqui. Obrigado, Xero, pela sua participação aqui no programa Rota Notícias.